O Eduardo Galeano já nos ensinou que a justiça é uma cascavel que só morde quem tem os pés descalços. Eu lembro disso quando eu vejo que o TRF4 do Rio Grande do Sul marcou o julgamento do Lula para o dia 24 de janeiro. Olha só, em pleno janeiro, está claro para todos nós que a justiça brasileira, os setores da justiça brasileira, estão querendo influenciar no processo eleitoral. Eles querem tirar o Lula da disputa eleitoral de 2018. O que eles querem é dominar o país e aprofundar o retrocesso. O que nós queremos é um outro caminho, desconstruir o que estão fazendo. Por isso eu convoco você. Ocupe as redes sociais, as ruas, venha em defesa da democracia. Não se trata de defender o Lula ou o PT, se trata de defender a democracia e a justiça em nosso país. Obrigado. Obrigado.